Pre-Jumper, bora pular Quero saber se você é braba Quero saber se é você que arrasa E quando o Denis tocar, se prepara Vai mexendo pro mar, sim, maltrata Sente a vibe e não para Essa é a hora de jogar Jogando, jogando, vai, jogando, jogando Sente a vibe e não para Essa é a hora de jogar Então joga, joga Vai jogando tudo Desce, desce até embaixo Deslocando a cinturinha Vai pra cima e vem pra baixo Vai jogar jogando tudo Desce, desce até embaixo Deslocando a cinturinha Vai pra cima e vem pra baixo Quero saber se você é braba Quero saber se é você que arrasa E quando o Denis tocar, se prepara Vai mexendo pro mar, sim, maltrata Quero saber se você é braba Quero saber se é você que arrasa E quando o Denis tocar, se prepara Vai mexendo pro mar, sim, maltrata Sente a vibe e não para Essa é a hora de jogar Jogando, jogando, vai, jogando, jogando Sente a vibe e não para Essa é a hora de jogar Então joga, joga Vai jogando tudo Desce, desce até embaixo Deslocando a cinturinha Vai pra cima e vem pra baixo Vai jogando tudo Desce, desce até embaixo Deslocando a cinturinha Vai pra cima e vem pra baixo É pra cima, é 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 pra baixo Ooooooooh